Eu quero ouvir a música do meu amigo Diegão, Pagode do Segredo da Bahia 40 graus na Bahia, não é febre, é fogo Me motiva muito esses caras, essa banda maravilhosa Tamo junto, Diegão, é nóis Ele tá que tá, ela tá que tá, ele tá que tá Homem tem fogo, tem, mas tá calor demais Mulher tem fogo, tem, mas tá calor demais Mulher tem fogo, tem, mas tá calor demais Mulher tem fogo, tem, mas tá calor demais 40 graus na Bahia, não é febre, é fogo Joga água aqui, isso é fogo Joga água aqui, isso é fogo Fagode do Segredo Ela tá que tá, ele tá que tá Ela tá que tá, ele tá que tá Ela tá que tá, ele tá que tá Ah Homem tem fogo, tem, mas tá calor demais Mulher tem fogo, tem, mas tá calor demais Um vento em fogo tem, mas tá calor demais Um vento em fogo tem, mas tá calor demais 40 graus na Bahia não é febre É fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Joga água aqui ser fogo Fogo, 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 fogo Mas joga água aqui ser fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, 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 fogo Joga aqui, vai Eu sou o pagode do segredor Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su Su-su-su-su-s Damit